Mudança, mudança de comportamento, te entendo totalmente, uma Jane mais empoderada E é o que tá acontecendo na minha vida, não é porque o meu foco mudou Então não faz sentido eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo Você tá gastando tempo à toa, que morar no Canadá é muito fácil, mas não é Poxa, eu te entendo, eu te entendo Então, vou te falar que quase todo dia eu como doce Olá pessoal, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Hoje, tô sentadinha aqui pra responder perguntas de vocês Perguntas que foram feitas lá no Instagram Eu abri caixinha de perguntas por lá e recebi muitas, muitas perguntas legais E a gente vai conversar, vai ter bate-papo, tem muita coisa que eu quero atualizar vocês Mudança, mudança de comportamento, enfim, tem muita coisa legal Então fica aqui nesse vídeo comigo até o final, tá bom? E eu já quero te pedir, se você é nova por aqui, se inscreva nesse canal Vem aqui fazer parte da nossa família do YouTube Deixa o like também, que é muito importante E se você ainda não me segue no Instagram, vai lá me seguir Lá no Instagram eu abordo conteúdos diferentes Falo bastante sobre empreendedorismo feminino Sobre a imagem da mulher Incentivo outras mulheres a terem a sua independência também Então se você tem interesse nesse assunto Corre lá no Instagram, me seguir, acompanhar o que eu tô falando por lá E também entra no nosso grupo do Telegram Que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link, tá bom? Agora, sem mais enrolação, vamos lá pra primeira pergunta A mamãe me ensina perguntou Como lidar com o trabalho, a casa e os filhos? Minha vida tem sido uma loucura Beijos, Jenny Beijos Eu te entendo, te entendo totalmente E nós mães, a gente tem muita coisa, né? Seja a mãe que trabalha fora, a mãe que trabalha home office Ou a mãe que cuida da casa, cuida dos filhos A gente realmente tem muita coisa pra fazer É difícil administrar tudo Mas eu vou falar pra vocês o que eu uso, tá? O que eu uso pra me organizar O que faz eu conseguir dar conta de tudo o que eu preciso fazer Primeiro assim, né? O que seria dar conta de tudo? Eu acho muito importante você saber o que é o seu tudo O tudo que você precisa fazer Então, pra você ter ideia do que é o seu tudo Eu gosto de me organizar Então eu coloco em cada dia da semana o que eu preciso fazer Então no domingo eu sento e vejo Ah, hoje, essa semana eu preciso fazer mercado Eu preciso gravar vídeo Eu preciso entregar uma publicidade Eu preciso ir no dentista Eu preciso ir na costureira Levar a roupa dos meus filhos Eu coloco tudo o que eu preciso fazer E aí eu vou dividindo isso em cada dia Porque eu sei que se eu for fazer isso tudo em um dia Eu não vou conseguir Então eu coloco, ó, nesse dia eu vou gravar o vídeo Nesse dia eu vou gravar a publicidade Nesse dia eu vou limpar a casa Nesse dia eu vou na costureira Nesse dia eu vou no dentista Então eu coloco, eu distribuo isso ao longo da semana E assim eu acordo e sei exatamente o que eu preciso fazer Então eu acordo e eu já sei que naquele dia eu preciso gravar vídeo Naquele dia eu preciso tirar foto Eu preciso criar um conteúdo lá pro Instagram Eu preciso fazer um Reels Eu preciso abrir caixinha de perguntas do Instagram Eu preciso... Sabe? Eu já organizo Eu acordo e eu sei tudo o que eu preciso fazer E isso funciona muito bem Independente de você trabalhar de casa Ou de você cuidar da casa, né? De você trabalhar cuidando do seu lar Que também é um trabalho, né? Então você pode colocar lá a organização da sua casa O que você precisa fazer no dia Os afazeres com as crianças Aulas Enfim E aí você consegue encaixar um tempo pra você Um tempo pra família Distribuir melhor esse tempo E eu acho que funciona demais Inclusive hoje eu vou fazer uma live lá no Instagram Falando sobre isso Vai ter uma convidada falando sobre essa gestão de tempo Como dar conta de tudo Quando vocês assistirem esse vídeo Essa live já vai ter acontecido Mas vai ficar gravada lá Então se você tiver interesse nesse assunto Corre lá pro Instagram A Dani perguntou O que o Cis está achando da nova Jenny? Jeito de pensar, se vestir, de comer Então, Dani É... Eu sempre fui essa Jenny Porém Eu não mostrava isso de forma correta pra vocês Eu não passava isso, né? Eu não mostrava esse lado pra vocês Mas eu sempre fui essa Jenny Eu sempre fui uma pessoa segura Eu sempre fui uma pessoa com autoestima elevada Acontece que depois que eu emagreci Eu tive novos hábitos, né? De fazer exercício De me alimentar melhor E o Cisus sempre fez isso Então ele adora Ele gosta muito de ter essa companhia Porque agora não só ele se alimenta bem Como eu também me alimento Ele faz exercício e eu também faço A gente gosta dessa rotina Então isso está sendo incrível Mas essa nova Jenny, assim No sentido de uma Jenny mais empoderada Isso sempre esteve em mim Mas eu nunca mostrei isso pras pessoas Eu nunca... A maneira de eu falar De eu me portar De eu me comunicar Não mostrava isso E agora eu estou mostrando Então, por exemplo Vocês hoje acompanham Sim, estou supondo, tá? Não sei Mas você, por exemplo, hoje Acompanha a Flávia Kalina A Flávia Kalina Ela mostra o lado materno dela Porém, além do lado materno dela Ela tem todo o lado empreendedora O lado mulher O lado de fazer negócios Ela não compartilha isso com vocês, né? Ela compartilha o lado materno Ela compartilha... O negócio dela é sobre maternidade É sobre educação infantil E se ela começasse a mostrar pra vocês O lado business dela Como ela faz negócios Como ela faz pra fechar parcerias Como ela pensa no negócio dela Como que ela cresceu tanto Como que ela chegou lá Nos... Acho que ela tem 8 milhões no YouTube, né? Não tenho certeza Mas como que ela fez pra chegar lá, sabe? Esse lado empreendedor dela Existe há muito tempo Mas ela não mostra E é o que está acontecendo na minha vida O meu lado empreendedor O meu lado mulher O meu lado seguro Ele já existia em mim Só que eu não mostrava isso antes Vocês só estão vendo agora Porque eu resolvi mostrar E ajudar outras mulheres Com o meu conhecimento Com o que eu já... Já tenho, né? Próxima pergunta A Sabrina Tem medo de perder seguidores no vlog Devido à nova pegada coaching? Então, Sabrina O vlog No caso É o meu canal no YouTube Acho que você estava perguntando, né? O canal no YouTube Eu não... Eu continuo abordando as mesmas coisas Que eu abordava antes Tem algumas diferenças Acho até que tem uma pergunta sobre isso Deixa eu ver aqui É dela mesma Dela mesma Ela mandou a pergunta assim Estou sentindo falta daqueles vlogs De arrumando armário Casa Detalhes Será que seu foco mudou? Ela mandou isso pra mim Então, assim O meu canal Ele continua a mesma coisa Só que tem uma diferença Eu realmente Parei de fazer vlogs De arrumação De organização da casa Não é porque o meu foco mudou Eu continuo fazendo isso Mas tem dois grandes detalhes Eu analiso métricas Eu analiso números Dos vídeos que eu posto aqui Vídeo de faxina De organização As pessoas não assistem No meu canal Ou seja Isso quer dizer que o meu público Não gosta desse tipo de vídeo Que não é do interesse Do meu público Esse tipo de vídeo Então por que que eu vou fazer? Sendo que eu tô fazendo Pras pessoas que me assistem Pras pessoas que gostam De me acompanhar diariamente Então eu não vou fazer um conteúdo Que não é do interesse delas Então por isso que eu parei De fazer vídeo exclusivamente Sobre isso Porém nos vlogs Eu continuo mostrando Ah, eu tô gravando um vlog Do meu dia Aí eu vou lá e paro Pra fazer uma limpeza Alguma coisa Eu mostro Porque faz parte do meu dia Mas um vídeo exclusivo Sobre isso Eu não tenho mais feito E também o segundo motivo De não ter feito mais vídeos Sobre isso É porque dá muito trabalho Gente, vocês não fazem ideia Do trabalho que dá Fazer faxina E gravar ao mesmo tempo Então se eu faço uma faxina Em duas horas Vamos supor Pra eu gravar Eu vou levar pelo menos Mais duas horas Então ao invés de duas horas Vão ser quatro horas Dá muito trabalho E aí as pessoas Não têm esse interesse em ver Porque eu analiso as métricas Os dados Então não faz sentido Eu continuar trazendo Esse tipo de conteúdo Então agora eu tenho gravado Mais vlogs aqui no canal Porém o meu objetivo aqui É realmente mostrar A nossa vida em família Como a gente encara A nossa vida aqui no Canadá E mostrar pra vocês A nossa visão de famílios Nossos valores E além disso Também mostrar um pouco Da cultura aqui do Canadá É tão legal Esse país tem tanta coisa Incrível pra mostrar Que eu não tava conseguindo Mostrar até então Por isso que vocês Estavam vendo muitos E muitos vlogs Porque eu não podia Mostrar isso A gente tava em lockdown E agora eu tenho Essa oportunidade Então eu quero trazer Mais e mais Essa parte cultural do Canadá No nosso dia a dia Inserido no nosso dia a dia Em forma de vlogs Que vocês gostam Eu quero trazer isso Cada vez mais aqui E em relação A pegada coaching Isso eu trago mais No Instagram Mas não tem nada a ver Com a pegada coaching Na verdade O que eu quero no Instagram Na verdade É ajudar outras mulheres A desenvolverem O seu potencial A chegarem na sua melhor versão Sabe? Tem muitas e muitas mulheres Que tem um conhecimento Que já fez uma faculdade Ou que já tem anos De experiência em alguma área E ela não sabe Como ganhar dinheiro Com isso na internet Ela acha ainda Que trabalhar com a internet É ser blogueira É ser youtuber Tem um campo enorme Tem muito mais além disso Então eu quero mostrar isso Para as mulheres Eu quero ajudar outras mulheres E o meu objetivo Trazendo isso no Instagram É porque os algoritmos São completamente diferentes Aqui no YouTube Funciona muito o lifestyle No Instagram funciona Mas funciona como uma parte Você precisa ter um foco Você precisa ter um conteúdo Sabe? As pessoas que estão no Instagram Elas estão ali rolando feed Procurando informação Procurando alguma coisa de útil Procurando alguma coisa Que ajude elas E é tão incrível Você parar para pensar assim Poxa, eu vou gastar ali Meia hora ali Olhando o meu Instagram Rolando o meu Instagram Então por que não aproveitar Para olhar um conteúdo Que realmente vai me ajudar Que vai agregar na minha vida Que vai mudar alguma coisa Sabe? Isso serve inclusive para vocês Se você passa lá meia hora Uma hora rolando o feed do Instagram E não está olhando nada Que seja produtivo Que crescente na tua vida Que vai te ensinar alguma coisa Você está gastando tempo à toa Né? Só olhando lá a vida das pessoas Só olhando a pessoa Viajando Só olhando a pessoa Não gente Enquanto você está ali Gastando uma hora Com pessoa Vendo a vida das pessoas Você poderia estar Ganhando dinheiro Do Instagram Ganhando dinheiro na internet E é isso que eu quero mostrar Para as mulheres Por isso que eu quero ajudar Outras mulheres Então Esse é o meu principal objetivo Aqui no YouTube Eu vou continuar gravando os vlogs Que vocês já conhecem Talvez tragam um assunto ou outro Relacionado a isso Se vocês quiserem Se for do interesse de vocês Mas o meu objetivo no Instagram É esse E aqui no YouTube É o que vocês já conhecem A Nayane perguntou Acho tão legal você dirigindo Com tanta autonomia Como foi para tirar a CNH Por aí? Quando eu tirei a CNH A minha CNH Eu não mostrei o processo Mas eu já tinha mostrado do SISO Por isso que eu não mostrei a minha Então tem um vídeo aqui no canal Mostrando o processo do SISO Como que foi para ele tirar Mas assim Eu não lembro mais Para falar certinho para vocês Você precisa trazer um documento do Brasil Para você apresentar aqui A carteira do Brasil Vale aqui por Acho que três meses Se eu não estou enganada Depois disso Você precisa fazer uma carteira aqui E aí você faz um teste Teórico primeiro De perguntas De sim ou não E depois você passando nesse teste Você agindo o seu teste prático E é bem rápido assim Coisa de 10 minutos E eu passei no teste prático No primeiro teste assim Foi bem tranquilo Não tive nenhum erro inclusive A Camila perguntou Você continua fazendo na alimentação Como fazia no Metabolic Balance? Comer de 5 em 5 horas? Sim Para quem não sabe Eu fazia o programa do Metabolic Balance E depois eu parei Não é que eu parei Eu comecei a comer Mais do que o meu plano alimentar tinha Então no plano alimentar Vêm alguns alimentos E eu resolvi comer de tudo Mas respeitando as 8 regras Do Metabolic Balance Então eu continuo comendo De 5 em 5 horas Tomo a quantidade de água necessária Não como depois das 9 da noite Começo comendo pela proteína Continuo respeitando as regras Mas eu como agora de tudo É realmente Uma alimentação saudável A Carol perguntou Qual dica você daria Para quem deseja morar fora do Brasil? Por onde começar? Carol Eu acho que assim Começa pesquisando As opções Para quem vem morar fora Porque as pessoas acham Que morar no Canadá É muito fácil Mas não é O governo te dá muitas opções Para vir morar para cá Mas não é um processo fácil Você precisa comprovar renda Você precisa Ter ou uma oferta de trabalho Ou então Estar cursando Numa universidade Tem muitas questões envolvidas Então eu te aconselho Começar pesquisando Procura uma advogada de imigração Ou uma agência licenciada Que faça Esses trâmites todos De visto De analisar o teu perfil Eu começaria por isso Porque tem muitas opções E sozinha É muito difícil Você conseguir mapear todas elas A Magic Balonani Perguntou Sua casa no Brasil Venderam ou alugada? Enfim Curiosidade Ela está alugada A Berg Ana Paula Perguntou Sou dona de casa Como ficar arrumada E limpando? Fica suada, poxa Poxa, eu te entendo Eu te entendo Porém, é que é muito diferente Assim, pra gente que mora aqui, tá? Eu também fico em casa Eu também sou dona de casa Além do meu trabalho, né? De trabalhar home office Mas eu não passo o dia inteiro Limpando a casa E eu tenho a impressão Que no Brasil A gente passa o dia inteiro Limpando a casa O que não acontece aqui Eu não limpo a casa todos os dias Eu não faço faxina todos os dias Eu vou fazer isso uma vez na semana E normalmente Eu deixo pra fazer no fim do dia Então eu acordo Me arrumo Faço minha rotina Tudo que eu preciso fazer No fim do dia É que eu vou fazer a limpeza da casa E aí eu já amarro o cabelo Coloco uma roupa lá De ginástica mesmo E vou fazendo a limpeza Normal Depois que eu termino Vou lá Tomo meu banho E tá tudo certo Mas no Brasil Eu sei que a cultura É um pouco diferente E a gente no Brasil Realmente Às vezes passa o dia inteiro Limpando a casa Todo dia limpando a casa Todo dia esfregando o chão Todo dia lavando janela Fazendo não sei o que E aqui não é assim Então tem essa diferença cultural Sabe? Mas o que eu daria de dica Pra você é Faça uma organização Lembra do que eu falei Lá no começo Da organização? Faça uma organização Coloque uma coisa Pra fazer em cada dia E coloca pra fazer Ou de manhã cedo Quando você acorda Já vai e faz as coisas Depois toma o teu banho Te arruma Pra se sentir melhor Pra se sentir mais produtiva Ou então faz à noite À noite Assim no fim da tarde Ali pelas 5, 6 horas Vai lá Faz a limpeza Do que você precisa fazer Depois toma teu banho E pronto A Eliane perguntou Eu não tenho tempo De estar gravando stories Porque passo o dia trabalhando Mas queria ser mais presente Nos stories Alguma dica? Eliane Então Eu entendo né Se você trabalha o dia inteiro Você não pode usar o celular Isso é complicado Mas Por exemplo Você não precisa Todo stories que você postar Ele não precisa ser gravado na hora Se você Final de semana Tem um tempo De estar mostrando alguma coisa De estar explicando alguma coisa Você faz isso Deixa gravado E durante o dia ali Quando sobra um tempinho Você vai lá E só sobe esses stories né Outra maneira de estar presente nos stories É mostrar realmente os seus bastidores Ah se você costura Você mostra ali os bastidores da costura Se você limpa a casa Mostra os bastidores ali Da limpeza da sua casa Se você é uma psicóloga Mostra os bastidores Mostra o seu escritório Mostra o seu processo Mostra o seu processo Enfim Pra qualquer profissão né Mostra o seu processo de criação De execução Arquiteta Você indo na loja Você escolhendo material Sabe Existem inúmeras possibilidades E outra maneira de estar muito presente É abrir caixinha de perguntas Você pode abrir caixinha de perguntas Ali todos os dias E responder Cinco perguntas Dez perguntas Ai Jane Não tenho caixinha de perguntas Porque as pessoas não me mandam perguntas ainda Ainda Elas podem não te mandar ainda Mas começa você escrevendo Vai lá e faz a pergunta pra você mesma Vai ali Coloca a sua pergunta Faz a pergunta intencional né Com o assunto que você quer abordar Então se você quer falar de laço de cabelo Faz a pergunta lá Como fazer meu laço de cabelo sozinha Então você vai responder essa pergunta Faz ali 3, 4 perguntas E responde E isso vai incentivar Que outras pessoas Venham fazer perguntas pra você também Gente tá difícil que eu nome mulher Mas eu acho que é isso tá Ela perguntou O que faz pra matar a vontade de um docinho Sem sair da dieta Estou nessa luta Me ajuda Please Então vou te falar que Quase todo dia eu como doce Quase todo dia eu como alguma coisinha doce Porque eu sou formiga E o que que eu como? Eu tenho chocolate 70% E chocolate 80% em casa E aí as vezes depois do almoço Depois do almoço Me bate aquela vontade de comer doce Eu vou lá e como um, dois quadradinhos Tomo café Café me ajuda demais na vontade de comer doce Tomo um café Quando dá aquela vontade no meio da tarde De comer um doce, alguma coisa Tomo um café E é isso É isso que me ajuda O que faz matar a vontade De comer um docinho É comer um docinho Isso é o que faz matar a vontade Sendo muito sincera Não sei se eu ajudei Mas a gente precisa ter controle Sabe? O mais importante de tudo É ter autocontrole Não parar de comer tudo Ah, eu não vou comer mais Não, você precisa aprender a lidar com aquilo Você não pode deixar que o alimento te controle Você controla o que você come, né? A Ellen perguntou Como você ficou depois do Metabolic Balance Em relação à alimentação? Você acha que é fácil manter o peso? Ellen, então Assim, mudou muito a minha vida Depois do Metabolic Balance Porque eu não consigo mais ficar fazendo Refeições picadas Entre as refeições Então eu tomo café da manhã Eu almoço e eu janto As vezes de tarde me dá uma fome Me dá uma vontade de comer alguma coisa E eu como uma fruta Eu como, sei lá As vezes faço uma panquequinha Um bolinho saudável Alguma coisa assim Mas é raro assim, sabe? De maneira geral Eu faço três alimentações Três refeições no dia Não faço mais cinco refeições Seis refeições Como normalmente Eu não sei, né? Não sei se é normal pra você Mas eu sempre fui muito acostumada A comer cinco, seis vezes no dia E isso pra mim agora sim Não é uma possibilidade Eu nem sinto fome pra isso Então eu como três vezes no dia Então realmente assim O Metabolic mudou a chavezinha da minha cabeça Sabe? Eu não tenho mais essa vontade louca por doce Eu não tenho mais essa vontade De ficar comendo o tempo inteiro Agora eu como bem mais Vegetais, frutas, salada Em todas as minhas refeições tem isso E o principal é que eu entendi que Comer é nutrir o nosso corpo É claro que a gente tem prazer em comer Mas o principal Você precisa pensar Eu tô colocando um bom alimento no meu corpo? Eu tô nutrindo as necessidades do meu corpo? De vitaminas, substâncias? Enfim, tudo que eu preciso pro meu corpo Que tá funcionando direito? Então isso foi a principal mudança E por último A Mariana perguntou Quais hábitos fizeram você se sentir mais independente Em relação ao trabalho? Mariana, eu até fiquei pensando aqui agora Nessa resposta, sabe? Quais os hábitos que me fizeram me tornar mais independente? Mas eu acho que o que mais me deu segurança Em relação ao meu trabalho Foi começar a ensinar outras mulheres Eu comecei a ensinar outras mulheres Porque começaram a vir até mim me perguntar, né? Então muita gente começou a ver Jenny, eu queria muito uma mentoria com você Sobre crescimento no YouTube Sobre entender a plataforma Sobre entender a ferramenta Eu quero muito trabalhar com a internet Mas é muito difícil crescer no YouTube Aí eu pensei Puxa vida, mas por que elas só querem trabalhar com o YouTube? Porque o YouTube é uma ferramenta de crescimento A médio e longo prazo Pra ter retorno financeiro demora Elas podem trabalhar com o conhecimento que elas já têm Elas não precisam ser uma blogueira Uma YouTuber pra trabalhar com a internet E aí eu comecei a falar isso, né? Comecei a responder o pessoal por direct O pessoal que me procura Comecei a responder isso E dar ideias de como trabalhar E aí o pessoal começou a pedir mentoria Pra quem não sabe, mentoria é quando você tem Mentor ali uma pessoa ou em grupo Ensinando passo a passo Como se eu estivesse dando um curso Só que ao vivo ali com as pessoas, né? O pessoal começou a me pedir mentoria Jane, me ensina, me ajuda Quero muito que você avalie o meu Instagram O meu negócio Me ajuda a vender mais Me ajuda a entender mais da plataforma E eu estudo isso, gente, há muitos anos Há muitos anos Eu comecei o meu trabalho na internet Trabalhando com social media Que é fazendo o gerenciamento das redes sociais Pra empresas E eu fazia toda essa estratégia de crescimento De postagem, de postagem topo de funil Meio de funil, fundo de funil E eu falava Nossa, eu entendo muito do assunto Eu ajudo muito outras mulheres Mas eu não tô fazendo isso profissionalmente Então eu posso ajudar E aí foi onde a chavezinha mudou E eu comecei a ensinar outras mulheres E foi quando eu comecei a me sentir muito mais segura Outra coisa que me ajuda muito É o planejamento, né? É eu ter metas esclarecidas Lá no Instagram eu já postei pra vocês No grupo do Telegram também eu já postei Fazer o Ikigai pra esclarecer, sabe? Na sua cabeça ali O seu propósito Pelo que você pode ser pago No que você é bom Encontrar o seu nicho Descobrir quem é o seu público Quais são as dores do seu público O que esse público precisa O que esse público quer, né? Então se o meu público aqui são mulheres Essas mulheres, elas trabalham Elas trabalham home office Elas trabalham fora Elas são donas de casa Se são mulheres que trabalham fora de casa Se são mães Qual é a dificuldade delas? A dificuldade delas é que elas querem Ter mais tempo com os filhos Talvez essa mulher queira sair do CLT Ela queira empreender no seu próprio negócio Mas ela não sabe como empreender Sabe? É tudo isso É pensar Se colocar no lugar do outro Se colocar no lugar do seu cliente Ter empatia Saber qual é a dor que ele tá sentindo O que você pode sanar de dor Nesse seu cliente, sabe? Então isso tudo fez eu me sentir mais segura Começar a ensinar outras mulheres E ter planejamento, sabe? Saber o que eu vou fazer em cada dia Fazer o planejamento de conteúdo do mês Fazer o planejamento de conteúdo da semana E ter esse compromisso Levar a sério Porque quando a gente trabalha de casa É muito fácil dar aquela escapada Falar Ah, hoje eu vou ficar aqui de boa E eu não vou fazer Mas levar a sério Isso é a minha empresa Eu sou uma empresa Esse aqui é o meu negócio Então eu vou fazer o que precisa ser feito E acho que foi isso Enfim, gente Se vocês quiserem mais dicas sobre o assunto Vai lá pro Instagram Porque lá eu falo muito sobre isso E o meu objetivo principal É ajudar mulheres, sabe? Porque eu tenho esse espaço lá no Instagram Tenho um espaço onde tem mulheres me ouvindo Tem mulheres conversando comigo E eu acho que Além de elas olharem a minha vida Que eu quero continuar compartilhando Claro, mostrando a minha família As crianças Os bastidores Mas além disso Eu quero mostrar algo Que agregue na vida das pessoas Que agregue na sua vida, sabe? Algo que você vá Passar o seu tempo ali Rolando o feed Mas que você vai aprender alguma coisa também E não só ficar espiando a vida alheia Porque espiar a vida alheia é bom É bom, a gente quer espiar a vida alheia Mas você pode aprender algo com isso Você pode gastar o seu tempo Em algo enriquecedor pra você Que vai mudar ali, ó A chavezinha da sua cabeça É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Não sai do vídeo sem deixar o like pra mim Se eu não respondi a sua pergunta Me perdoa Tinha muitas perguntas Eu selecionei assim As mais perguntadas As que mais se repetiam Super beijo Fiquem com Deus Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho